Vem! Ah! Fim de semana chegando A rapaziada ligando Ah! Eu vou pro Maraca, moleque Olha só que loucura Quem tá apaixonado Mais louco da turma Andando de mãos dadas pela rua Curtindo um pagode A segurando a cintura Daquela que fez Esse coração gelado Queimando Feito andar descalço Um dia bem ensolarado O que nenhuma outra conseguiu Você levou tão fácil Quem poderia prever? Aqui domingando com você Contando as horas pro querer Como é que é? Quem poderia prever? Aqui domingando com você Contando as horas pro querer Querer, querer Quando é do poder? Quando é só o que não cura Tentar apaixonado, mas não cura com o mar Andando de maçã no céu no mar Curtindo um pagode e assegurando a cintura Daquela que fez esse coração gelado Pimando em frente, anda descalço Já tem o somarado O que nenhuma outra conseguiu Você levou Maraca, vem! Quem poderia prever? Aqui domingando com você Contando as horas pro querer Querer, querer, querer Quem poderia prever? Quem poderia prever? Aqui domingando com você Contando as horas pro querer Querer, querer Querer, querer Bom demais! Lá, 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 Andando de mãos dadas pela rua Curtindo um pagode, é segurando a cintura